Manhã, Cidade, Política. Apoio, Cismuque Regional e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Dando continuidade a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a candidata do PSDB, Raquel Lira. Mário Flávio também já está entre nós. Antes da gente ativar o nosso relógio na tela, candidata. Bom dia e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Renata, Mário, a todos os caras. Vamos ligar agora. Pronto, resolvido. Bom dia, Renata, Mário. É muito bom poder estar aqui de volta na Rádio Cidade para a gente falar um pouquinho sobre o futuro de Pernambuco. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Renata. Bom dia, Raquel. Bom dia ao nosso ouvinte. Muito bem. Relógio na tela. 40 minutos. Está dividido em dois blocos. Pode estourar um pouquinho também com a participação do ouvinte que pode mandar mensagem para a gente 998780997. As nossas perguntas são baseadas no plano de governo, no esboço do plano de governo. E a gente começa falando sobre a pretensão de construção de cinco maternidades em pontos estratégicos de Pernambuco. Com a iniciativa, que é garantir aí as mulheres grávidas, atendimento digno, com segurança e qualidade, permitindo que as mães tenham seus filhos nas cidades onde nasceram, onde vivem. Quais seriam essas regiões, onde seriam construídas essas maternidades e de onde viriam os recursos? Bom dia, Renata. A todos que nos ouvem em casa, primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui. A todos que fazem a Rádio Cidade. Olha só, eu tenho andado Pernambuco inteiro há pelo menos 12 meses, mais uma vez. E tive andando Pernambuco sob vários olhares. Primeiro como deputada, depois como secretária. Como prefeita de Caruaru, obviamente, fiquei mais restrita aqui, focada no governo. E de 12 meses para cá, a gente foi andar Pernambuco. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção era da falta do direito de nascer no nosso estado, de nascer bem no nosso estado. Uma das primeiras visitas que fiz, me lembro muito bem, foi na cidade de Exu. E lá ouvi de uma senhora o depoimento de que as crianças de lá só nasciam no Ceará. Quem tinha dinheiro para pagar nascia em Juazeiro do Norte. E quem não tinha dinheiro entrava numa ambulância. Entrava numa ambulância e passava por várias cidades. E andando, chegava em Arco Veto, não conseguia, vinha para Caruaru, não conseguia. E ir embora para o Recife, porque não se tem maternidade pública de maneira suficiente a garantir que as crianças tenham o direito de nascer no nosso estado. E você, como eu, é mãe de dois filhos. E sabe que se tem um fato previsível depois de a gente engravidar, é que o menino vai nascer. A partir dos sete meses de gestação, essa criança já pode nascer. Imagina qual a angústia de uma mãe que não faz a mínima ideia de onde seu filho vai nascer. É isso que tem acontecido. E eu pergunto. Toda mulher que eu vejo grávida no nosso estado, eu ando muito e pergunto muito sempre. Como eu pergunto aqui em Caruaru, eu digo, vai nascer onde essa criança? Não sei. E aí a mulher entra numa ambulância, aquela senha da regulação. Acaba virando uma senha, eles chamam de senha da morte. E isso é muito triste, angustiante. E olha, que ela vai sozinha. Porque o marido não tem dinheiro pra pagar a gasolina pra ir junto. A mãe, a avó da criança que muitas vezes acompanha, também não pode ir. Porque como é que vai andar num carro atrás? Não tem carro, pra senão ela iria andando no próprio carro. Olha, eu não sei se mudou. Mas eu falo por experiência própria, que eu já trabalhei na maternidade da Zé Nazareno. E a pessoa tinha que se virar pra voltar, viu? Ah, é assim. Não tinha ambulância de volta, não. Não sei se essa realidade mudou. Deixa a criança aqui, deixa a mãe aqui. E não sabe como voltar, Mário. E acaba que a maternidade da FUSAM, a Zé Nazareno, que deveria ser maternidade de médio e de alto risco, não pra risco habitual, como o parto normal ou uma cesárea simples, que não envolve qualquer risco à mãe por pressão alta e tal, ela deveria ser resolvida na maternidade normal. Aqui a gente tem vários problemas. Veja o hospital da mulher. Esse hospital da mulher serviria de referência pra 2 milhões de habitantes. E a obra tá 2 milhões de habitantes. Coloca que metade da população é 1 milhão de mulheres que poderiam estar sendo atendidas aqui pra sua saúde materna e saúde materna infantil. E acaba que não é feito. Nós faremos 5 grandes novas maternidades que serão distribuídas ao longo do estado de Pernambuco, de modo que a gente possa ter um raio de atendimento. A gente ainda tá estudando essas localidades especificamente, que é se é numa cidade vizinha, na outra, pra gente não causar essa confusão agora. Nós já apresentamos, porque essa é a demanda que tá estudada, de 5 grandes maternidades poderem ocupar a necessidade que existe no nosso estado, inclusive pra risco habitual. Tem cidades que podem ser estimuladas a criar sua própria maternidade, porque tem condição, tem questão financeira que pode suprir, com apoio, obviamente, do governo do estado de Pernambuco, que não apoia. A nossa maternidade não tem um real do governo do estado, pra custeio. Não teve pra investimento nem pra custeio. A gente construiu uma maternidade nova em Caruaru. Já existiu uma maternidade com capacidade de 300 partos mês, que é a Casa de Saúde Bom Jesus. Mas era um prédio arrendado de um particular, de uma fundação, na verdade. E aí agradeço a Oscar Barreto e a toda a sociedade que nos emprestou por tanto tempo essa maternidade. Mas era um prédio velho que a gente não poderia fazer o investimento necessário, porque não é prédio próprio do governo. Então, o que foi feito? A gente construiu uma maternidade nova, desativou a maternidade anterior. E a gente mostra de que é possível fazer. Essa maternidade custou 22 milhões de reais. E pra equipá-la custou uns 5 milhões de reais. Uma maternidade com 55 leitos, 10 leitos de parto normal. Sala Vermelha. Você vê lá, é melhor do que qualquer maternidade privada de Pernambuco. Tem a banheira. Você já chegou a ir lá, não? Não. E vale a pena conhecer. E a gente quer fazer isso com Pernambuco. Previsibilidade de onde a mãe vai poder ter seu filho. Não tenho dúvida nenhuma de que isso é um grande ganho. Porque hoje os pernambucanos estão nascendo em Alagoas, na Paraíba, no Ceará, na Bahia. Então, na sua região é impossível de nascer. Porque ele sempre está indo deslocamento de um canto para o outro, quando não tem uma maternidade no município. E a imensa maioria dos municípios não existe. Ô, Raquel, a gente... Maternidade, desculpa. A gente observa muito, quando a gente fala em saúde da mãe, pré-natal e tudo mais, existe muita queixa, porque a gente sabe que o acompanhamento ali do pré-natal pode ser feito no posto de saúde, que é de atribuição do município. Mas as mães, elas... Poxa, eu passo a gestação inteira sendo acompanhada por um profissional, eu não sei quem vai, quem é esse profissional que vai me ajudar a dar a luz. Eu não sei se isso é muito... se é fácil de resolver, se não é. Mas o que a gente observa é que os municípios, os estados fazem as campanhas, olha, faça o pré-natal e tudo mais, incentiva, ou até mesmo a denúncia de violência contra a mulher. No projeto é tudo muito bonito, mas na hora da prática não é essa facilidade que se encontra. Isso seria fácil de resolver, uma mãe ser acompanhada por um profissional e conseguir chegar ao momento do parto. E, claro, tem as adversidades, tem o médico de plantão e tudo mais. Mas esse olhar mais humanizado que a gente vê tantas pessoas falando, por exemplo, a nova maternidade já teve um problema, nem tinha sido inaugurada direito, mas é um problema pontual de um profissional. Quando mudar isso? Trabalhar a humanização do atendimento, cuidar de gente, cuidar desses profissionais é fundamental. Em Caruaru, já no nosso primeiro ano de governo, a gente mandou, acho que foi no primeiro ou no segundo, a lei Nascer Bem, para que a gente garantisse o parto humanizado na nossa rede pública de atendimento. Eu já tinha feito isso quando fui deputada estadual, para garantir o parto humanizado em Pernambuco, com direito a acompanhante. É claro que durante a pandemia isso não foi possível, Renata, e as mães que estão me ouvindo sabem muito bem disso, mas agora já é garantido de novo. Nós temos quatro blocos cirúrgicos dentro da nova maternidade. Isso garante um acompanhamento adequado. O pré-natal, ele é feito no posto de saúde. E aí, o médico que está lá é o médico de saúde da família. A gente ganhou esse ano um prêmio de cidades no Brasil, entre as cidades de mais de 100 mil habitantes. Salvo engano, Caruaru foi a terceira. E aí, Bárbara, me ajuda, que eu não vou me lembrar direito, de captação precoce das mães para poder entrar no atendimento do pré-natal. No Brasil, a gente conseguiu captar precocemente as mães para fazer o pré-natal. E aí, garantir, numa maternidade decente, o parto humanizado. É claro que cada desvio, cada erro de conduta, ele precisa ser investigado de maneira forte, mas são casos pontuais. E a gente precisa, é mesmo, garantir em Pernambuco esse direito de nascer. E isso acontece, não está acontecendo, e a mãe entra numa ambulância, já teve menino que nasceu na ambulância, e muitos, e já teve mãe que perdeu seu filho também dentro da ambulância, porque não conseguiu garantir o lugar para ela poder ter o bebê. Então, esse, a gente criou aqui o Comitê contra a Violência Obstétrica, então as denúncias não eram nem apuradas, não existiam nem as denúncias. A gente tem a captação da denúncia e apurar as denúncias de violência obstétrica, de quem não foi bem atendido dentro do posto de saúde, dentro do hospital, da maternidade, que muitas vezes, em vez de ser um local de acolhimento, acaba sendo um local de sofrimento para a mãe, porque que não consegue, que está com medo, e que a gente vê isso. Que está com dor e manda voltar para casa. Manda voltar para casa. Que está com dor e diz assim, deixa de ser frouxa. Isso não pode acontecer. E a gente tem que todo dia... E agora mulheres estupradas também, né? Nossa, me deu um mal-estar ali tão grande, de a gente imaginar que nesse momento tão lindo tem gente... Meu Deus do céu, né? Que tem gente que consegue fazer uma maldade daquela, né? Só de falar me dá um embrulho no estômago. Mas vamos cuidar dessas mães. E nada melhor do que ter uma mãe, de que ter uma mulher, que tenha essa sensibilidade, e nós temos, para poder cuidar desse povo. Porque é cuidar da carcaça, da obra, e cuidar do atendimento humanizado. Com os profissionais que estão lá formados para poder atender bem o nosso paciente, a nossa paciente. Muito bem. Ainda sobre esse assunto aí, né? Criança, mãe, enfim. Uma das propostas que a senhora vem apresentando é a criação de 60 mil novas vagas de creches, né? Aqui para o estado de Pernambuco. Eu queria perguntar o seguinte, quais seriam os recursos? Você tem ideias de onde seriam feitas essas creches? E como convencer a população também? Baseado naquela sua promessa lá de 8 mil vagas de creches em Caruaru, né? No seu mandato, que ficou perto, mas não chegaram às 8 mil. Não, a gente saiu de 5 mil vagas de creches de educação infantil para mais de 10 mil. Então a gente está perto de mais do que a gente tem que bater. Tem muita creche em construção. Eu estava até vindo para cá e pedindo uma atualização desses dados, mas deixa para o Rodrigo falar sobre isso. Mas o fato é que a gente conseguiu muita creche. conseguiu porque sobra. A gente tinha aqui um... Estava no papel que Caruaru teria direito ali a 13 creches, mas ninguém tirou outro papel. A gente foi lá com o Mendonça, ministro, e disse, Mendonça, a gente quer construir. Vamos embora? Ele topou. Disse que pode, Raquel, vá seguindo, que eu garanto a liberação do recurso. É claro que ele não vem no fluxo. A gente botou dinheiro na frente para poder entregar as obras. E aí aquilo que chega do MEC, do Ministério da Educação, acaba se vindo como ressarcimento. Agora, o grande desafio é assim. Precisa construir a creche e garantir ela por um ano, porque o dinheiro só vem no ano seguinte, o dinheiro do governo federal para manter. Então, o nosso compromisso é da construção de 60 mil vagas de creche e essa continua sendo a principal pedida de qualquer roda de mulher, qualquer roda de conversa com mulheres em qualquer município de Pernambuco. A demanda é maior aonde? A creche, sertão, metropolitano? Em todo canto. Nós só temos 17% de cobertura de creche em Pernambuco. Só 17% de creche. De cada 100 crianças de 0 a 3 anos, só 17 têm direito a estar na creche. Então, ontem eu estava no Ibura de noite, numa roda de conversa com mulheres, e elas dizendo assim, a gente precisa de creche. Eu contei como é na creche aqui. Que a gente tem dentista, que a gente tem alcoolista, que a gente tem nutricionista, que a gente faz curso de qualificação profissional dentro da creche, os olhos chegam, brilham. Porque a partir do momento que a gente garante, especialmente quando a gente tem um nível de pobreza muito grande da nossa população, Pernambuco está mais pobre. A gente é o quarto estado mais pobre do Brasil hoje. E quando você garante uma criança na creche, você garante ela com 5 refeições por dia. Isso já deixa de ser uma preocupação da mãe. Ela já chega em casa, e pelo nível de pobreza, muitas vezes as nossas crianças, com a fraldinha que ela vai para casa, ela volta no outro dia de manhã. Porque as mães não têm dinheiro para comprar a fralda descartável. E aí, as 60 mil vagas de creche, elas são construídas onde o povo precisar. Então a gente vai construir em Pernambuco inteiro. Da maior à menor cidade. Do Recife à Carnaíba. Carnaíba tem até uma boa educação. Ela é reconhecida por isso. Mas lá também não tem creche suficiente. Mas quando a gente vê cidades grandes, por exemplo, Gravatá, Igarassu, Vitória de Santo Antônio está construindo agora as suas primeiras creches. Igarassu também. Tinha duas creches miúdas. A prefeita lá está construindo agora. Então, nós precisamos de creche para essas mães. E 60 mil vagas de creche custam 750 milhões de reais. Quando a gente discutiu aqui em Caruaru, vocês se lembram disso, que acompanharam muito de perto, diziam, ah, não é possível construir. É possível construir. Com recurso próprio, como a gente construiu a creche do Monto Bom Jesus. A gente dobrou aqui a creche que a gente construiu no Alto do Moro. A parte da frente foi recurso do governo federal. A parte de trás, que dobrou o tamanho da creche, foi recurso próprio. dos 25% da educação, que às vezes são gastos assim, compra mais livro, compra kit de robótica, compra lousa digital. Eu sempre disse assim, enquanto meu menino não estiver lendo, com seis anos de idade, eu não vou comprar lousa digital. Aliás, a escola dos meninos que a gente estuda não tem lousa digital. Por que a escola pública tem que ter lousa digital tão cara, tão difícil de manter? Quando a gente precisa mesmo, é de água mineral na escola, um milhão por mês, é de merenda de qualidade, garantindo, inclusive, o pequeno café da manhã, quando essas crianças chegam, é garantir que é xerém com galinha, é macaxeira com carne, comprada da agricultura familiar, porque aí você movimenta todo o ciclo da nossa economia e garante a criança bem nutrida. A gente precisa dessa criança lendo e escrevendo, com um profissional habilitado dentro da escola, com uma remuneração adequada. A gente saiu do contrato temporário daqui do professor contratado, quando eu cheguei na prefeitura, em 2017, ele ganhava 700 reais. Nós estamos pagando o piso, 3.800 ao professor contratado temporário. E a maioria dos municípios de Pernambuco não paga não, nem do Brasil. Então a gente tem aqui uma política muito clara de cuidado da educação, de cuidado dessa mãe, da qualificação profissional dessa mãe dentro da creche. É o menino estudando e a gente qualificando. E aí ela consegue empreender e entrar no mercado de trabalho. Dá para fazer isso em Pernambuco. Ô Raquel, o modelo dessas creches seria esse modelo aqui de Caruaru. E a gente lembra também que creche não é só construir. Tem que ver o local adequado. A gente conseguiu ver de perto. Que esteja perto para as crianças não andarem quilômetros para chegar nessa creche. Tem o material humano, tem imobília. Enfim, não é um negócio muito simples. É não. Mas precisa ser feito. Se fosse simples, já estava feito. Se fosse prioridade, já tinha sido feito. E eu digo de prioridade porque o governo do estado do Ceará, veja bem, quando mais de 20 anos atrás taxa de Eressato, foi governador do Ceará e um amigo que eu consegui fazer na vida, ele foi buscar dinheiro do Banco Mundial. Ele, depois Ciro Gomes, Cidi Gomes, Ciro Gomes, aliás, pegou dinheiro do Banco Mundial de empréstimo e construiu creche nos municípios. Eu construirei creche nos municípios com dinheiro do governo do estado de Pernambuco. Se precisar pegar empréstimo para fazer, eu faço. Mas tem dinheiro no estado de Pernambuco porque hoje em caixa, pasme, tem 8 bilhões de reais em caixa no governo do estado de Pernambuco. Mas ele não consegue gastar o dinheiro. Eu não sei se é descaso, incompetência ou descompromisso. Eu acho que é uma soma disso tudo. Na verdade, a população está mais empobrecida quando não tem creche. A população não tem atendimento de saúde aqui no regional do Agreste e tem dinheiro em caixa. Qual é a lógica disso? Olha, falando em pobreza aí, Pernambuco está com os números bem preocupantes. Só para terminar a pergunta, me permita, Mário. O modelo da creche, você pergunta se é um modelo arquitetônico, podem ser vários modelos. Para não pegar as casas e pegar quartos e transformar em sal? Se for uma casa boa, grande, não é para adaptar. Mas a gente vai construir creche. E a construção de creche não precisa ser necessariamente nesse modelo que está aqui no Alto do Moura, no Jardim Panorama, no Bairro do Salgado. Se for o terreno menor, a gente faz uma creche com dois andares, bota rampinha que seja acessível. Porque, por exemplo, na região metropolitana do Recife, a gente não tem terreno disponível. Então, a gente vai ter que adaptar para a localidade onde for, para fazer creches que sejam funcionais. mas o fato é que não seja depósito de menino. Não adianta creche ser depósito de menino. E essa preocupação sua é real. Porque adaptar um espaço inadequado para transformar uma creche, para tirar o menino, sacudir ele lá dentro, não é isso que a gente quer. Caruaru tem, Caruaru não, Pernambuco, tem a quarta pior taxa de miséria do Brasil. E uma das propostas do plano de governo que vai ser ainda oficializado é a criação do programa Bom Prato, Pernambuco. Eu perguntaria se esse programa seria uma situação para matar a fome de quem não tem as três refeições, porque a gente nessa pandemia ficava muito angustiado quando a gente saia da rádio, quando estava tudo fechado e a gente passava ali no centro, e Renata tinha uma fila muito grande de gente pedindo sopa, o pessoal que vai lá e ajuda, é muita gente em situação vulnerável. E Pernambuco também, eu queria perguntar se esse programa seria uma solução, como iria funcionar, se ia ser no Estado inteiro também, e o que a senhora tem a dizer para o pai e mãe que ouve e vê a gente agora e está desempregado, qual seria a solução a médio, longo prazo ou até a curta mesmo que o pessoal está precisando de dinheiro e se mantém. Está precisando comer. É isso, Mário. Se a gente fizer uma enquete aqui da galera que está nos ouvindo, quem tem carteira assinada vai ser muito baixo esse índice. Em toda roda de conversa que eu tenho ido, eu tenho perguntado quem aqui tem carteira assinada? E ontem, nessa história lá no Iburo, duas pessoas levantaram a mão. Eu fui lá no Alto Santo Isabel, em Recife, tinha umas 80 pessoas, uma pessoa levantou a mão. Para a gente combater a miséria e combater a pobreza e eliminar o Pernambuco do mapa da fome, a gente tem que dar de comida a quem precisa. E a nossa proposta que a gente lançou e está nas nossas redes sociais é o Bolsa Mãe de Pernambuco, Mães de Pernambuco. A gente vai colocar uma Bolsa de 300 reais para as mães que têm criança de até 6 anos em Pernambuco. A estimativa é que de imediato a gente já consegue atender 200 mil crianças e 100 mil mães com 300 reais. E isso é complementar o Auxílio Brasil, porque a grande parte de quem está lá passando fome hoje é quem está na faixa de pobreza. E Pernambuco hoje tem 50% da sua população na faixa de pobreza. Nós vamos trabalhar e a previsão, pelo menos no primeiro momento, é que isso custe 250 milhões de reais por mês. E é necessário ser feito, porque não adianta a gente dizer assim, não, nós vamos trazer novos investimentos, vamos melhorar o ambiente de negócio, porque Pernambuco é o pior lugar para fazer negócio do Brasil. Isso demora 1, 2 anos, 3 anos. A gente bateu, em Caruaru, o recorde de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 20 anos no ano passado, depois de 4 anos de governo. A gente sempre tendo o saldo positivo, o saldo positivo, mas isso é uma política que precisa envolver várias ações e o povo não pode esperar, porque está com fome. Então, comida a quem precisa. Entregar uma bolsa para as mães que têm criança de até 6 anos, de 300 reais, ao mesmo tempo, fortalecer a política pública de assistência social. Aqui em Caruaru, por dia, para a população em situação de rua, se servem 500 refeições pela prefeitura. Agora, a gente ainda tem uma rede de voluntariado que é organizada pela nossa rede de solidariedade, do Transforma Brasil, de movimentos sociais, de igrejas que ainda apoiam famílias. A gente faz isso tudo junto. A gente combina o poder público com um programa de voluntariado, o movimento do terceiro setor, as igrejas, onde é o mapa da fome e aonde a gente precisa chegar. Então, esse é um trabalho lindo que precisa ser fortalecido de solidariedade, porque a gente não consegue estar tranquilo, né, Renata, Mário. A gente tem comida em casa. A gente sabe o que nossos filhos vão comer. A gente tem a dispensa cheia, graças a Deus. Mas muita gente não tem. E a gente não fica tranquilo com isso. E é por isso que a gente precisa ir além. A gente precisa garantir comida na mesa e preparar Pernambuco para voltar a crescer e com isso gerar oportunidade para a sua gente. Seja empreendendo, como a gente tem grande capacidade empreendedora aqui no Agreste, Pernambuco, com o Polo Teste, com a força do nosso empreendedorismo, todo mundo quer abrir um negócio de gastronomia, de saúde, de educação e também empreendedor de carteira assinada, atraindo novos negócios. Vamos falar sobre empreendedorismo, né, no plano de governo falar isso sobre o programa Bora Empreender. E eu esqueci do Bom Prato. O Bom Prato é o restaurante popular, unidades fixas e móveis que a gente vai servir a refeição subsidiada, com valor subsidiado a dois reais para os beneficiários do Auxílio Brasil. A gente vai ter restaurantes populares, a gente vai olhar o mapa da fome. Tem um público específico, então. Tem um público específico, beneficiário do Auxílio Brasil, que é muita gente, viu? Muita gente. Vamos para o intervalo? Dá mais uma pergunta? Faturar. Não, já está menos de 20 minutos, a gente deixa para a próxima. Tá? Para aí, o relógio, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente segue aqui com a entrevista com a candidata do governo do Pernambuco, Raquel Lira, e a gente vai ler as perguntas de vocês também, tá? Até já. Amanhã, Cidade. Daqui a pouco, estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há sete anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Viagem com segurança e conforto é com a Coletivo Turismo. Escolha o destino e a Coletivo leva você e a família e os amigos. Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis. Higienizados e seguros. Sempre com motoristas especializados para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança. Não corra risco. Viaje sempre com a Coletivo Turismo. Reservas no WhatsApp 98253 5040 ou pelo e-mail turismo arroba coletivos ponto com ponto BR. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Você ouvinte da Rádio Cidade tem atendimento especial na ótica Asa Branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Gamenon Magalhães 930 ou ligue 819-9105-4771 Ótica Asa Branca Há sete anos cuidando da sua saúde visual. As aulas estão de volta e é hora de pensar no futuro. E com a Unimed Caruaru todos os estudantes têm vantagens. Aproveite o mega desconto de 25% na sua mensalidade. Vou revisar. Desconto de 25% no seu plano Unimed Caruaru. Ainda mais sem carência para consultas e exames simples. Promoção válida para os planos próprio e meridional até 31 de agosto. Uma oportunidade para todos os estudantes. Acesse seja unimedcaruaru.com.br Unimed Caruaru Rádio Cidade Rádio Cidade O que é bom O que é bom O que é bom Vamos ativar? Vamos ativar o nosso relógio novamente. Estamos em 19h15. Vamos lá para as perguntas dos ouvintes. Mário Flávio que tem muito aqui. O Paulo César Bom dia Renata É o Paulo das Rendeiras Pergunta para a Raquel o que ela pensa em fazer em relação à BR-232 Até Recife está péssimo E a gente aproveita para falar sobre as nossas estradas. Deixa eu aproveitar e emendar essa pergunta do Paulo Porque a gente tem aqui uma situação que circular pelas BRs e PS pernambucanas não é uma tarefa fácil. Outro dia eu fui para o Altinho ali meu amigo Olha, seja a BR-232 ou PS Cortar nas cidades Enfim, né Tem propostas aí de duplicação da BR-232 até custódia Outra até Serra Talhada A BR-104 não foi concluída ainda e por aí vai, né Qual o plano que você pensa para resolver essa situação aí nas PS Porque quando você vai para Pernambuco para qualquer lado Alagoas, Ceará Piauí, Paraíba parece que você entra em outra realidade e você sabe Eu saí do Pernambuco Eu voltei para Pernambuco Não precisa nem olhar a placa, né Não É assim, bem-vindo ao Ceará Você já não precisa da placa Você já sente que a estrada é outra Já é outro estado Alagoas Paraíba é isso E você que vive lá em Maragujia onde sua família mora, né Você vê também a precariedade Quando a gente pega aqui O som é essa estradazinha duplicada A gente vai de trechinho Daqui para a Grestinha Da Grestinha para cá Tem de cá Tem de tomar mais E se você resolver ir para E você resolver pegar a 232 que já está ruim Esburacada Com várias baixas, né E a drenagem não é feita de maneira adequada O fato é Precisa resolver a BR-232 Precisa fazer obra de requalificação ali E precisa fazer mesmo E fazer logo com o dinheiro do governo do estado Se vai ser dinheiro do governo do estado De empréstimo Que seja Mas com recurso Que esteja disponível em Pernambuco Por quê? A 232 é a espinha dorsal Do estado de Pernambuco Ela liga do litoral ao sertão A gente Caruaru sabe como evoluiu Depois da duplicação da 232 Até Caruaru O quanto a nossa cidade cresceu O quanto essa região cresceu E as outras regiões precisam disso também A gente precisa ter garantido o direito de ir e vir Você sabe que essa obra terminou Ainda no governo de Jarbas E até hoje Oficialmente Não foi entregue a obra Recebida a obra Pelo governo de Pernambuco Porque existe uma demanda judicial Que precisa ser Ultrapassada Resolvida Porque não adianta A gente ficar só contando os mortos Que ficam na BR-232 Uma discussão sobre a qualidade Da obra E quem é também o responsável Da drenagem Quem seria o responsável A obra A BR é estadualizada Por um convênio Do governo federal Com o governo de Pernambuco Assim como a BR-104 Então é responsabilidade Do estado de Pernambuco A sua manutenção Precisa ser feito Porque E eu ando essa Eu já andava muito nela E agora Mais do que nunca A gente tem Muita gente que está perdendo vida Perdendo sossego Perdendo pneu Perdendo carro Porque na época de chuva A gente anda 20 km por hora 10 km por hora Pelos empoçamentos da água Com medo de patinar Com medo de patinar E quantas vezes Cada um daqui já não patinou Eu mesmo Centenas Dezenas delas E aí Ela precisa ser duplicada Para o interior Vamos começar com o trecho A terra com o verde Vamos começar duplicando A terra com o verde A gente precisa Garantir Que o interior todo Seja contemplado Com a duplicação Vamos lançar As nossas Vitórias menores Pequenas Que não é tão pequena Chegar até Arco Verde No primeiro momento E seguir adiante Depois Mas não adianta a gente dizer Agora Eu vi aqui candidatos Vi aqui não Em outros Porque não esteve aqui Mas em outros lugares Não, nós vamos duplicar 2, 3, 2 Até chegar lá Na fronteira Rapaz O estado não fez nada Não tapou um buraco Você está me prometendo Sendo representante do governador De que vai fazer Até o final da estrada Em Pernambuco Vamos deixar de brincadeira E de mau gosto A gente precisa ter seriedade No trato disso Fazer projeto E tirar o projeto Do papel A 423 Para Garanhuns Precisa ser duplicada também A obra do governo federal Dizem que está em licitação A gente precisa buscar Que isso seja feito A conclusão da 104 Também tem uma cratera enorme lá E eu tenho viajado muito Pernambuco Nesses últimos 12 meses Desde que caiu A Covid aqui Que aos finais de semana Eu comecei a viajar Quando estava na prefeitura E depois de abril Todos os dias eu tenho viajado E a situação das PES Das nossas estradas De cada Das 10 piores estradas do Brasil Três são em Pernambuco Um grande programa De recuperação Da nossa malha viária Precisa ser feito E neste caso aqui O que mais me espanta É que tem dinheiro em caixa E com dinheiro em caixa Você não gastar o dinheiro Para poder garantir A segurança da população Na malha viária Eu não consigo entender o porquê Por falar em dinheiro em caixa O Rodrigo Melo do São Francisco Pergunta Bom dia Mário, Renato e Raquel Quando o prefeito A senhora tomou o empréstimo Para realizar obras de infraestrutura De que forma pretende administrar E onde viriam os recursos Para implementar O que a senhora pretende fazer Pernambuco tem dinheiro Pernambuco tem dinheiro Mas vai precisar de empréstimo Para fazer o que a senhora pensou O plano de investimento Que Pernambuco precisa Não é só para consertar a BR Nem para fazer estrada nova A gente precisa Fazer um grande projeto De investimento Para resolver a questão Do saneamento básico Do acesso a água Dos nossos aeroportos Da nossa transnordestina Dos aterros sanitários Porque precisam ser construídos Para acabar com os lixões Em Pernambuco De centrais de abastecimento Então a gente precisa De um grande projeto De investimento Que vai levar Uma nova matriz energética Para a energia ser mais barata Inclusive e mais limpa Para o polo gesseiro Do Araripe Por exemplo Se a gente passa Transnordestina lá E se a gente passa Se a gente usa gás natural A gente consegue Preservar a caratinga Porque hoje A energia que é utilizada lá É de lenha De carvão E aí você desmata E caratinga é importante sim Porque permite A permeabilidade do solo A absorção de água E a gente precisa Garantir uma nova matriz energética Energia limpa Hidrogênio verde Energia eólica Energia solar Tem tanta coisa Para a gente investir Com dinheiro Da iniciativa privada Há grandes fundos De investimento Inúmeras empresas Do Brasil E fora do Brasil Que querem investir aqui Quando a gente lançou Por exemplo A PPP De iluminação pública Que a gente fez um Tá aqui Ítalo Que liderou isso Pela prefeitura A gente foi fazer um leilão Lá na Bolsa de Valores E ganhou a empresa europeia Uma das três maiores empresas Do mundo E a gente assinou o contrato A gente não né Rodrigo assinou o contrato Essa semana E em um ano Caroro vai estar todo em LED Economia de energia Economia do recurso Que a gente utiliza Porque Se você for fazer uma comparação Melhora a segurança também Melhora a segurança Era um milhão e trezentos mil Que se gasta com iluminação pública Ao final desse processo Será trezentos e sessenta mil De um ano A gente vai gastar por mês Trezentos e sessenta mil Essa economia Vai para poder fazer Fazer escola Melhorar saúde Fazer mais estrada Então é jogo de ganha-ganha A gente pode trazer E deve Trazer a iniciativa privada Para ser parceira Do serviço público Do poder público E eles fazem De maneira mais eficiente Mais rápida E tem responsabilidade Pela manutenção E pela qualidade da obra feita Então é jogo de ganha-ganha É dinheiro de todo mundo Que vai vir para cá Nessa questão Tem pergunta? Tem pergunta Sobre segurança pública Né, Mário? Se do Rosival Do São João da Escócia Se for eleita Pretende fazer funcionar As obras que estão paradas Ele cita como exemplo O IML E além disso também Ampliar a pergunta dele O que a senhora pensa Também de valorização Dos profissionais Da segurança Policiais militares Policiais civis Que sempre é uma pergunta Constante que chega aqui Quando esse assunto É segurança Para as obras paradas O Tribunal de Contas Do Estado Como é o nome dele? Rosivaldo Rosivaldo Um abraço para você E para a população Do São João da Escócia Para a questão Para a questão Das obras paradas A estimativa Do Tribunal de Contas Do Estado de Pernambuco Que publicou um relatório No ano passado É de que há Pelo menos 5 bilhões de reais De obras inacabadas Em Pernambuco E a gente não precisa Ir para longe Para ver não Se a gente olhar Para a BR-104 Para o Complexo De Polícia Científica Ali no bairro Na Avenida Brasil E para o Hospital da Mulher A gente já vê aqui Grandes obras Super importantes Para a nossa região Que atendendo Uma população Dos nossos arredores E que não está Concluída O primeiro passo É concluir As obras inacabadas A gente garantir Investimento Para a conclusão Dessas obras Sem terceirizar A responsabilidade Sabe quantas Unidades Unidades habitacionais E aí é do governo federal E alguns do estado também E do estado 10 mil Unidades habitacionais Paradas em Pernambuco Enquanto a gente tem Um déficit habitacional De 320 mil Unidades habitacionais Desculpa te interromper Como acabar com Essa história de distrato Porque quando a gente Vai atrás de obras paradas A justificativa Na maioria das vezes Quando vem as notas Das assessorias É essa história de distrato De empresa que abandonou a obra A gente está aqui Acontece muito Com a Avenida Brasil Por exemplo Como lidar com isso Não atrasar Não conseguir fazer Nesse modo Vou ter que fazer No outro Pois é A gente tem que se passar Por um processo De licitação O processo de licitação Você tem lá Os critérios Para contratar a empresa E nem sempre A empresa tem capacidade De fazer rodar a obra Infelizmente Isso acontece A gente não tem Ninguém escolhe a empresa E aqui em Caruaru A gente garantiu Muita transparência E muita competitividade Trazendo empresas Que vêm de verdade Para poder fazer licitação E em média Uma redução De 30% Do valor da obra Do que estava estimado Para o que está sendo realizado Em razão da competitividade Agora O destrato A gente não consegue fugir dele O que é que a gente pode fugir? De que uma empresa Que destrate Por culpa dela Ela precisa ser responsabilizada E excluída Porque a lei prevê isso Da possibilidade De contratação Com a prefeitura Por pelo menos Cinco anos Então A gente tem que ter Processos administrativos Corretos A equipe de licitação A procuradoria Para ir eliminando Essas empresas Que não conseguem Prestar o serviço adequado Isso é uma grande discussão No Brasil Porque a gente acaba Não conseguindo selecionar Muitas vezes As melhores empresas Para fazer a obra E você não tem como Eliminá-las de antemão Você pode excluí-las Depois de ela não Fazer a obra No cronograma correto Ficarem queimadas Digamos assim Depois que elas ficarem queimadas Pois é E isso é muito ruim Isso é muito ruim Para todo mundo A população perde A obra encarece E a gente fica arrastando obras E demora Porque você tem que notificar A empresa Respeita o prazo de resposta Tem direito a contraditório Ampla defesa Para rescindir o contrato E licitar de novo Aqui a gente falou Há pouco da PPP Da iluminação Vamos falar sobre água O Agreste sofre muito Com essa questão Aqui a gente tem um rodízio Em Caruaru Mesmo E algumas famílias Ficam meses sem água Outras ficam dias Enfim Mas a gente vê essa reclamação Aqui dos moladores Do sertão Da Mata Norte Também Enfrenta problema lá O polo automotivo Qual a solução Ao seu ver Para a Compesa Seria uma PPP Parecida com essa da iluminação Ou porque a água A situação é diferente O que você pensa sobre água E compensa né Primeiro que a gente tem que ter água Na torneira da Casa do Povo Não adianta a gente Estar aqui Não adianta não Para mim é inadmissível Nós estamos no século 21 No ano de 2022 E a gente tem gente Carregando balde Na cabeça Para tomar banho de cuia Isso a gente via A gente sempre tomou banho de cuia Aqui em Carabaru Todo mundo aqui Conhece o velho Eu cheguei para morar aqui Eu achava estranho Quando eu comecei a namorar Com o Mário e o Flávio Na casa dele Banho de cuia Banho de cuia Era banho de cuia Não tinha lá a bacia Era Tinha o chuveiro E tinha lá a bombona Cuiazinha O banheiro E o chuveiro Como um elemento de enfeite Porque a maioria das casas Não consegue utilizar A pia Quantas pias Que você já visitou casa Que não tem torneira Porque não adianta Não ter água encanada Ou quando tem água encanada Não chega água na torneira É mesmo que não ter A pia lá É só para lavar prato Como se uma bacia fosse Então assim É garantir água na torneira Se a gente olha Para o Agreste Pernambuco Nós estamos aqui no Agreste A gente tem obra inacabada Da adutora do Agreste Da adutora do Alto Capibaribe Da adutora de Serro Azul Se a gente terminasse Essas três obras A gente garantia Mais segurança hídrica para cá Quer dizer Mais água disponível Para a população E as que nem foram feitas E as que não foram feitas Do Gatos E por aí Aí as barragens As barragens todas E é pouco dinheiro Que falta para terminar Pouco assim Eu estou dizendo Para o que o Estado Tem de grana disponível A barragemina A barragemina de gatos Igarapéba Cada uma delas Para terminar Custa entre 30, 40 e 50 milhões De reais Veja só O governo hoje Tem 8 bilhões em caixa 8 bilhões 50 milhões Para o governo do Estado Terminar uma barragem Que ela não só serve Para conter o rio Nas enchentes E preservar Essas 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 cidades Por onde passa Aqui no caso O rio Una O curso do rio Una Ela contém E essa água Que é contida Ela pode servir De abastecimento Para a população Então A gente tem um paradoxo Tem água A região metropolitana Não seria uma saída Também para Para conter água Porque é tanta chuva ali E a água toda Vai embora E aproveitando E emendando Essa pergunta O que fazer Com aquela situação Do caos Que a gente teve 129 mortes ali Tem racionamento De água Mário Em todo canto De Pernambuco Até junto Do rio da prata Ali em Bonito Não chega água Para a população Que está do lado do rio Petrolina do mesmo jeito Então Isso é Falta de decisão Política A Compesa Ela é a pior Prestadora de serviço De Pernambuco Todo mundo aqui Campeão de reclamação De qualquer Se você abrir o canal Aqui de De queixa Vai vir Compesa Então se vai ser Terceirização PPP Compra d'água Pouco importa A gente pode ter Vários modelos diferentes Que precisam ser utilizados Por exemplo Em Maceió E no Rio de Janeiro Foi a concessão De uma empresa Vim fazer o tratamento De esgoto E a compra Do método cúbico De água Para a empresa Estadual de águas Esse é o modelo Que foi feito Em Alagoas E foi feito No Rio de Janeiro Tem que estudar Uma modelagem melhor O estado de Pernambuco Fez uma modelagem De PPP Com o BNDES Mas ele não divulgou Qual foi essa modelagem A gente não consegue Nem fazer o estudo dela Para dizer Sobre o nosso ponto de vista Se é adequado ou não Porque ele gastou Muita grana Para fazer isso aí E não conseguiu Entregar o projeto Nem fazer a licitação Falta prioridade O governo do estado De Pernambuco Hoje é ensimesmado Ele se preocupa Só em se manter no poder Pode ver que Assim Na hora de você trocar A direção De um estatal Como o Porto do Recife Como a Copergás Para poder fazer A acomodação política Eles fazem Agora cadê a compesa Prestar serviço Como precisa fazer Não faz Então Mas uma PPP Seria a saída É uma das saídas Por si Ela precisa ser feita Porque a gente Não tem dinheiro suficiente O governo do estado Pagou 23 milhões Para o estudo Para a PPP É isso É muito dinheiro em estudo É E não consegue Transformar em realidade É um governo Que estuda Que conversa Que debate Que lança Orte de serviço Mas que não faz obra Que transforma A vida do povo Olha O Ademir Laurentino Está no nosso canal No Youtube Raquel O que você pretende Fazer com o nosso aeroporto A gente estende Para os demais E aproveita Para falar sobre turismo Também no estado Que não é só litoral O nosso aeroporto Ele precisa ser ampliado Ele precisa ter uma reforma O projeto Que está posto É inclusive Para mudar Esse terminal de embarque Para o outro lado Eu fiz de tudo Para que eu pudesse Assumir O aeroporto Enquanto prefeita Mas no governo do estado Tenho dúvida nenhuma Que eu vou resolver isso É fazer a ampliação Da pista Para poder receber jato E aí o voo Sai desse voo Pequenininho aqui Tem que colocar Os instrumentos Para permitir A navegação Não pela visual Mas por equipamentos Porque a gente já sabe Que já teve voos aqui Que arremeteram Por conta das nuvens Porque não conseguiram Enxergar a pista E aí as pessoas Deixam de acreditar E deixam de utilizar O sistema de transporte Para poder vir de avião Volta para o Recife E tem que vir de carro E aí pega a triplicação De carro ou de ônibus Pega a triplicação Aquela agonia Três horas Quatro, cinco Para chegar aqui Mas a gente precisa Garantir a nossa malha regional O aeroporto A aviação regional E Caruaru É um grande polo para isso Já tem estudos da Azul Estudos da TAM Todo mundo quer vir para cá Porque tem negócio Ninguém quer vir para cá Para fazer graça para o outro Eu já conversei diversas vezes Com a diretoria da Azul O prefeito Com a nossa secretaria De desenvolvimento econômico Com o governo do estado Com o governo federal O que precisa fazer É resolver a pista A gente já pegou de volta Enquanto eu estava na prefeitura A gente trouxe de volta A área para a expansão Que tinha sido prometida Para a expansão Do distrito industrial Então essa área Ela já está preservada Para garantir a expansão Do aeroporto A gente precisa conseguir Colocar ele Uma pista ampliada E operar por instrumentos Com um novo terminal De passageiros E de cargas Você sabe que Grande parte dessa região E a gente estava conversando Na rodada de negócio Com o pessoal da TAM 60% é de carga É de carga De tecido De produção têxtil Da carga que ele transporta daqui Então tem negócio Para ser feito E para nós É um grande ganho A gente ganha turismo A gente ganha investimento E a gente expande a possibilidade De tornar Caruaru Mais próxima E a região do Agreste inteira Porque isso pega Até Serra Talhada E por um lado Garanhuns Palmares E a gente consegue Trazer esse povo todinho Para poder utilizar O aeroporto da gente A malha regional Serra Talhada Petrolina Precisa ser fortalecida E o turismo Interiorizado E utilizado Como uma grande estratégia De geração De emprego e renda Gente De cada 10 empregos No mundo criados hoje Um é da área de turismo E você vê o quanto é importante Fazer isso Quando a gente requalifica Equipamento público Coisas simples Como os restaurantes Do polo gastronômico A Casa Rosa A requalificação Que nós estamos fazendo Lá no Parque Vasconcelos Sobrinho Tudo isso Trae turismo novo Para aqui e para dentro Gera emprego Gera negócio Nós temos as cachoeiras De bonito De altinho A gente tem o Vale do Catimbal A gente tem O Parque Asa Branca Em Exu Onde passou Luiz Gonzaga Onde morou Luiz Gonzaga A gente tem a cultura E a história Do Brasil Passando por Pernambuco Na região metropolitana Então a gente precisa Conseguir fortalecer E fazer De fato Não como cabide de emprego A Secretaria de Turismo Mas o turismo em Pernambuco Ser visto como um grande Gerador de oportunidade Raquel 30 segundos A gente agradece Use aí para as suas considerações Eu quero agradecer a você A todos os que fazem A Rádio Cidade A Adolfo Rodolfo Renata Mário Todos os que estão aqui E os que estão em casa Nos ouvindo Nesse momento O que eu quero é agradecer A oportunidade de mais uma vez Conversar com vocês Dizer Vocês sabem muito bem Que eu não cheguei aqui por acaso Que me preparei Para cada momento da minha vida E agora Sou candidata a governadora E eu peço a vocês E eu peço a vocês Que possam se engajar Nesse movimento Pelas redes sociais E conversando com os seus Para dizer Que o que a gente fez em Caduaru Pode ser feito em Pernambuco também Muito bem Tá certo Vamos Gravou Esse povo está muito disciplinado Graças a Deus Vamos fazer aqui um Trazer a vinhetinha da eleição E vamos para o intervalo Rádio Cidade Eleições dois mil e vinte e dois Seu compromisso com a democracia Começa aqui Apoio Casa Nova Construção Sempre comprometida Em atender bem E oferecer os melhores produtos Em Caruaru Santa Cruz E Surubim Sismuque Regional Na luta pela valorização Do servidor público Do Agreste Vai e volte Tranquilo Viaje com transporte Da Coletivo Turismo Abraços pessoal Que mandou para a candidata O Anderson Lambreta Tá aqui O irmão do Bruno Lambreta Também o Matheus Que é repórter da Folha de Pernambuco Estava acompanhando a entrevista Um abraço para ele Marcelo Kumaru Também estava acompanhando Que é irmão do Marcelo Os Kumaru Cada um está numa campanha Messias também Os meninos são bons Gilvan Júnior também Presidente da SEAC Está mandando um abraço Para Raquel Estar aqui acompanhando Ítalo Farias Também está aqui Fulv Toda a galera Estar aqui acompanhando Obrigada a todos Todos que mandaram perguntas Infelizmente não dá Para contemplar todo mundo Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Para falar sobre futebol Aqui no Manhã Cidade E amanhã